Esse momento é um momento muito importante para toda a universidade, principalmente para quem está formando, porque é um momento que a gente entrega à sociedade estudantes já, profissionais, que vão nesse momento colar seu grau. Então, para a universidade é importante, para a sociedade é importante, e enquanto projeto pessoal e familiar, colar grau também é de uma importância enorme, porque agora são profissionais, não são mais estudantes, e isso é muito significativo para todas e todos. Eu fico muito feliz, eu acredito que todos os estudantes deveriam ter essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de pesquisa. A gente é muito abraçado por todos os professores, por vários alunos de diversos locais. Vejo muitas amizades aqui, então acho que em cada cantinho eu vou sentir um pouco de falta da universidade. É uma emoção muito grande estar concluindo essa etapa, que foi um sonho não só para mim, mas para todo mundo, porque hoje eu sou um orgulho, não só para minha mãe, para minha família toda. Sim, não foi fácil, né? É muita luta, todo mundo sabe. Mas é gratidão, hoje só tenho a agradecer, então tudo que foi difícil ficou para trás. Primeiro filho de uma família que ninguém nunca frequentou uma faculdade. Foi surreal quando eu passei. Também tive muita ajuda da própria faculdade em si, porque como eu sou de baixa renda, tive durante toda a minha estadia as bolsas da universidade, tive a oportunidade de fazer intercâmbio pela universidade com bolsa. Então, assim, a universidade abriu portas para mim. Eu era técnico agrícola, trabalhei muitos anos nessa área, mas gostei sempre da administração. Fiz parte de uma administração de um para a prefeitura, entendeu? Gostei sempre. Aí eu fiz o vestibular em 2013, passei e adorei o curso. O orgulho é muito grande para a gente, né? Porque ele está fazendo o que ele me ensinou. Também passei por isso e agora ele conseguiu também chegar nesse momento. É um marco muito grande, para mim é muito especial. Eu sou uma das poucas da minha família a ter esse privilégio. A UFJF é mais próxima da minha casa. Eu sempre quis morar em Juiz de Fora também. Ela seria muito acessível, como também as políticas afirmativas que tem para a manutenção de estudantes carentes. Se não fossem as políticas públicas, eu não estaria aqui, eu não teria formado. Essa solenidade é sempre um momento de muita alegria, muita satisfação para a instituição. Primeiro, o dever cumprido. Acho que quando as famílias confiam na universidade, uma etapa importante da formação dos seus filhos. E os formandos hoje, quando eles fazem a escolha pela universidade, a gente consegue contribuir para que eles finalizem esse processo. Esse é um momento de muita satisfação da instituição, não só de possibilitá-los essa etapa na formação, mas também de sinalizar para a sociedade que a universidade está atenta, está sensível às necessidades dessa população. Então, é uma mistura de satisfação, de agradecê-los por ter escolhido a universidade, mas também de reafirmar nosso compromisso com a formação nas mais diversas áreas.